Olá, chamo-me Felizia Carmino, tenho 23 anos de idade, vivo na Madelã Alenbe, sou estudante universitária do terceiro ano, estou a fazer gestão de recursos humanos, tenho rodinha nos pés, gosto muito de andar. Há quanto tempo estás a saudar? Há 23 anos. Há 23 anos? Sim. Talvez ela era lésbica, depois mudou a corra para ser mulher, talvez essa parte, mas eu não acredito. Ah, pode ser. És virgem? Fala em sério. Virgem Maria, própria a sua. Sério? Sim. Mano, eu não acredito, não posso mentir, não é? Isso aí eu estou a falar a verdade, não posso falar que acredito nada. Não acredito. E porquê esta procurada? Há 3 anos solteiro. Tu? Porquê? Tem demônio esse. Não, não tem demônio. Acredita, não entendo. Nesse tempo todo aqui ele não encontrou ninguém. Eu falo mais de coisas culturais. Uma mulher é grata. Você vai perceber. Ele está procurando uma companheira, estável. Uma companheira que ele escuta e ele também escuta ela. Ok. E dividem tudo pela metade. Hum. Não. Não pode ser assim. Deves? Sim. Nem sempre me deram sumo. Hum. Mas algumas vezes é assim, mas tu gostas? Hum. Mas para explicar melhor o que é mais do que é? Não. Nunca me deram sumo. Então isso quer dizer que é virgem? Sim. Acho que não. Eu não acho. Sim. Até ela acha que é. Não tem certeza como é que nós teremos. Ela tinha que responder exatamente que eu não sou virgem. Não tem que ser que acho, porque acho na tua primeira pessoa não pode achar. Tá bem. A coisa mais importante assim que vocês acham relevante que possa me cativar e tal. Relevante. Hum. Gosto de informática. Ok. Jo, eu já tenho nível, já tenho instituto, três anos. Só fazer contabilidade de auditoria, dois segundos do ano. O processo está a procurar um relacionamento. Estou a procurar de companheiro. Homem com atitude. Eu acho que tinha que conhecer mais pessoas. Passar por mais relacionamentos para saber o que ela realmente quer. Eu gosto de um homem que bebe. Sim. Para mim, um homem tem que beber, sim. Mas ele não bebe. Não estou à procura de um irmão, assim, para sentar-me, não sei o quê. Não. Então, o escolhido de hoje é o Tércio. Aya. Curandeiro de João Pão. Vejam só essa dança. Não é normal isso. Aya. 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 Eu estou numa agência de modelos. Aya. 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 Tá, mas o que achaste de mim? Aya. Sinceramente falando… Aya. Aya. Não, fico à vontade. Um, dois, três… Aya. Aquele que eu percebi, o que disseram, o que teus amigos disseram, Gostou a ver uma coisa totalmente diferente. Sou feio? Eu não disse que é feio. Mas o que disseram, eu estava à espera de uma pessoa... Disseram que não, era um caneco, não sei o que, cabelo, não sei meio o que. E realmente é um rapper. Eles podem ter me vendido bem e elas não acharem isso que... Escutem, não é que vocês queres ver. Será que isso é verdade? Eu sou fachada. Quando tu olhas assim, será que falei verdade ou mentira? Eu queria saber pessoalmente, enxergar, reparar para os olhos dela. Aquela menina não tem virginidade. Eu fiz. Não aparenta. Não aparenta. Pois não, não estou dizendo que não é isso. Sim, não aparenta. Eu percebi do mesmo jeito que tu aparenta ser drogado e também pode não ser. Não sou drogado, qualquer um pode pensar que eu sou. Mas o que é? Tu já sofreste, não sei quantas vezes, tiveste traições e que tal. E achas preparado para o meu relacionamento? Sim, acho. Acho que tenho que dar a segunda chance para mim mesmo. É pá, como ele diz. Mas comigo não, não dá. Por que é que tu deixa assim, muito chateado de dizer... Não, eu estou nervoso por causa da tua beleza. Não estou a conseguir, meu Deus. Ah, eu não estou falando até agora, tudo bem. Eu nunca morro, Jesus. Emmh... 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 Obrigado.